Salve, salve, rapaziada! Eu sou Edilão Soares e você está no maior canal de segurança privada do mundo, canal Vigilante QAP. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, tá? Aciona o sininho para você receber as notificações, dê o seu joinha aí para fortalecer o nosso canal e vamos lá, hoje eu tenho uma super novidade para você, algo incrível que chegou aqui para mim, que veio para somar na área de segurança privada. É um bastão retrátil, parece com esse bastão retrátil que você já está acostumado, porém ele é feito com grafeno, ele é muito flexível, isso aqui dói para caramba, já testei, dói muito, esse bastão é meu, tá? E fica até o final que eu vou mostrar para você como você vai adquirir, você vai ganhar o seu bastão gratuitamente, mas fica até o final que eu quero te mostrar, falar sobre esse equipamento aqui. Cara, isso aqui é uma super novidade, é uma tecnologia nova aplicada aqui, trabalhando com grafeno que facilita que ele seja bem flexível, tá? É um equipamento menos letal, né? Esse aqui é o Stum Stick, tá? É feito pela empresa Stum Tactical do Brasil, eles mandaram aqui para mim, para me apresentar para você. Bem, quando eu fui na Sposec, a última vez que teve a Sposec, né? Já vai fazer dois anos, não, acho que já até fez dois anos. Depois da pandemia não teve mais, inclusive eu perdi minha passagem nessa brincadeira. Mas enfim, eu esperava ver lá materiais que viessem agregar o trabalho do segurança privada, o homem ali, o vigilante, né? E não vi muita coisa, cara. Queria ver essas coisas assim, inovação, novidade, tecnologia e tudo mais. Tinha muita coisa sobre segurança eletrônica, realmente, é aquilo que eu falo, a tecnologia vai tomar conta desse mercado e a gente tem que estar preparado. Mas vai estar para somar, tá? Não vai ser para tirar o emprego do vigilante, não. Alguns vão acabar, mas a gente tem que se aperfeiçoar, estudar mais, para a gente poder também usar isso a nosso favor. Então não tinha esses equipamentos, assim, muito pouco. Eu queria ver coisas assim, ó, diferentes. E a Stum Tactical do Brasil mandou para mim, para me apresentar para você, essa grande inovação. Aí você pode estar olhando aí, vou repetir, tá? Você pode estar olhando e falar assim, ah, mas esse bastão eu já conheço. Não, não é, cara. Não é a mesma coisa. Esse aqui é um equipamento exclusivo, exclusivo, produzido em nylon e nanocompósitos de grafeno. Ele é leve, muito resistente. Sua base flexível enverga até 90 graus, sem danificar a retração, tá? 90 graus, o fabricante fala aqui, mas eu já vi vídeo dele no próprio Instagram do fabricante, ele dobrando 180 graus. Dobra mesmo, cara, ó. Ó, dobra mesmo. Porém, não é para você ficar dobrando isso aqui, não é feito para você ficar dobrando. Isso aqui é para mostrar que ele é flexível, tá? Ou seja, você vai usar lá, bater no lombo. Dói, cara, essa borracha aqui, ó, dói, tá? Você sente uma dor que não é, igual, aqui já não dói, igual aqui, ó, dói. E não vai quebrar, tá? Por isso que ele é flexível assim, para não quebrar mesmo, tá? Tem testes feitos aí no Instagram do fabricante, onde passa carro por cima, eles quebram o lajote, daqui a pouco eu vou demonstrar para você, tá? Muito bacana, muito legal, super inovação para somar na área de segurança privada. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você vai ganhar esse aqui, tá? Bem, vamos lá. Outra super inovação da Stunt Tática do Brasil. É esse pequeno equipamento aqui, ó, menos letal, tá? Esse é feminino, feminino mesmo, tá, cara? Não dá. Se você é aquele cara que gosta de usar umas coisas diferentes, para você não vai dar, não entra na mão, não entra, tá? Você pode estar olhando, parece soco inglês, mas não é soco inglês, eles tiveram essa preocupação, tá vendo? Não entra totalmente na mão, mas, ó, fica legal, não solta. E eu vou te mostrar como é que isso aqui vai te ajudar no seu pôr de serviço, tá? Isso aqui ajuda muito, cara. Esse produto aqui, ele é incrível, e ele vai te ajudar muito no seu trabalho. Eu vou te mostrar, já vou te falar por quê, tá? Mas vamos ver aqui a descrição dele. É um bastão de pressão, equipamento de defesa pessoal urbana. Não é soco inglês, tá? As argolas encaixam na falange média dos dedos, igual eu te mostrei aqui, tá? Ela não atravessa até essa parte de cima aqui, onde efetivamente funcionaria um soco inglês. Não está passando as falanges próximas, tá? O material é de polímero. Cara, isso aqui serve para mil e uma coisas, tá? Isso que serve para você quebrar um vidro, para você se defender. Imagina um cara segurando a mão, você bater aqui. Cara, isso dói demais, dói muito, tá? Mas olha que interessante. Eu vou usar esse aqui, que ele é rosa. Por quê? Porque eu estou de camisa preta, então, para me demonstrar aqui, isso aqui fica melhor, tá? Mas não cabe muito bem na minha mão, que é feito para mulher, tá? Mulher, sempre... Outro dia eu estava conversando aqui, às vezes eu fico observando como é que eles buscam os cursos na internet. Mulher busca muito assim, curso de vigilante feminino. Por mais que a gente saiba que o curso de vigilante é para homem e para mulher. Então, assim, é um material exclusivo para mulher, olha só. Feito, né? Pensando em você, vigilante, policial, o que for, tá? Então, vamos lá. Imagine você no seu posto de trabalho. Imagine você trabalhando no shopping, tá? E tem alguém arrumando confusão lá no shopping, lá. Aí vai você lá para conversar. Imagine que você chega assim, ó. Geralmente o vigilante chega segurando no colete, né? Você chega aqui, ó, na mão. Então, observando aqui o uso progressivo da força, só respeitando aqui o escalonamento do uso progressivo da força, a primeira, o primeiro nível ali é a sua presença. Então, só a sua presença já inibe muita coisa. Agora, imagina você chegando assim. Boa tarde, senhor, tudo bem? Posso ajudar o senhor a dizer alguma coisa? O cara vai falar o quê? O cara, rapaz, esse cara já chegou preparado, mano. Você não está, de forma alguma, agressivo. É bem diferente você chegar assim, ó. Pô, não, senhor, posso ajudar? O que que tá pegando aí? É diferente. Imagina, você tá na boa, chegando assim, ó. Boa tarde, senhor, se põe não, posso ajudar os senhores em alguma coisa? O cara já vai olhar e falar. Caraca, velho, esse cara tá preparado a qualquer coisa. Ele vai falar para você assim, não, eu queria saber onde é que fica o McDonald's. Onde é que fica o real chuelo, tá? Bem diferente, tá vendo? Agora, você imagine. Lembra aquele caso que a gente viu aí, vídeo aí na internet? Até eu fiz um vídeo sobre isso. Os vigilantes que estavam lá, eles fazendo aquele rolezinho no shopping, né? Aquele monte de jovens. E o vigilante toda hora empurrando os caras, porque os caras iam para cima e ele empurrava. Agora, você imagina você dando um empurrão com isso aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Afasta, afasta. Encostando a costela. O cara, rapaz, eu não vou para cima desse vigilante, não. Não precisou você tirar. Porque quando você tira isso aqui, meu irmão, quando você chega ao ponto de tirar isso aqui, fazer esse barulho, que só esse barulho dá vontade de sair correndo, aqui já é para resolver na lambada, né? Mas aqui, ó, só isso aqui você já mostra que você não está de brincadeira. E só de você encostar e empurrar. Amigo, chega para lá, por favor. Não encosta, afasta. E você dá uma encostadinha na costela, cara. Você não tem noção o tanto que dói isso aqui na costela, cara. Dói muito. Você dá uma cutucadinha na costela, só um minuto. Afasta aí, afasta aí. E você vai encostando isso aqui no cara, o cara não vai querer ir para cima de você. Só isso aqui está doendo, imagina a hora que ele tirar aquele bastão ali. Então, assim, é um material que, de muita resistência, e que veio para agregar muito valor na área de segurança privada. Você quer saber como é que você vai levar esse bastão e esse bastão aqui de choque? Eu vou avisar para você. Se for mulher, vai levar esse aqui, tá? Vai levar um de cada. Vai levar um desse. E vai levar um desse aqui rosa. Se for homem, eu não vou sacanear com você. Eu vou mandar o preto, tá bom? Mas vai ser o conjunto, os dois, tá? Ainda vou dar para você a capinha do bastão retrátil e a capinha dessa arma aqui de choque, tá? Vai com a capinha tudo bonitinho. Para você ganhar, é simples. Você vai lá no Instagram, arroba vigilante que é AP oficial, tá? Fica atento que logo, logo eu vou lançar lá o sorteio. Não sei que dado que você está vendo isso. Se você está vendo isso logo quando eu lancei, o sorteio ainda vai acontecer. Vai ser o próximo sorteio onde eu vou sortear esse equipamento aqui e você vai receber de graça na sua casa. Não vai pagar nada, nem o frete, nada. Vou mandar de graça para a sua casa. Dilan, não quero aguardar o sorteio, eu quero agora. Como é que eu faço? Se você quer agora, cara, você é igual eu, você não aguenta esperar, também acho que também vai ser muito concorrido, pedido que sim. Você pode vir aqui, cara, no Instagram da Stuntatico do Brasil. Vamos lá, olha só. O Instagram deles é esse. Esse material já está sendo vendido em várias das maiores lojas de equipamento militar do Brasil, tá? Ainda está vendido. Eu estou em negociação aqui para me trazer para a loja Vigilante QAP. Você pode entrar também na loja Vigilante QAP.com.br. Se você estiver vendo isso aí no futuro, lá vai ter também. Mas você pode entrar em contato com eles aqui. Aqui tem um site deles, para você poder adquirir. Chama eles aqui no privado aqui, no message aqui da página do Instagram deles. Converse com eles, se eles vendem para você, para te entregar na sua casa também, tá? Mas já aqui nas lojas aqui próximas, aqui já está vendendo. É um material que é barato, muito resistente e barato, tá? Isso aqui é muito barato. Você não tem noção. E você pode entrar em contato com eles no Instagram dele. Aproveita, siga aí o Instagram deles, tá? Uma empresa que pensou na gente, fez um material de qualidade. Vou mostrar aqui, cara. Eu vi alguns vídeos que eu achei muito interessante. Olha só. Esse vídeo aqui, o cara quebra o vidro muito fácil com esse equipamento, com bastão de pressão. Ele tem muita utilidade, cara. Eu falei aqui, trazendo para a nossa realidade, o nosso dia a dia, né? E você viu como que ele ajuda. Olha só como é que quebrou fácil o vidro. A gente sabe que vidro de carro, ele é muito resistente. Imagina o cara precisando ter que quebrar o vidro, o carro caiu, travou tudo, caiu num valão lá, num rio. Você tem que quebrar o vidro. Como é que você faz? Então, ele tem muita utilidade, tá? Isso aqui é para mostrar a mesma força do produto. Tem um vídeo que eu gostei bastante. Esse aqui, ó. Depois de você entrar aí no Instagram dele, você olha que eles passam por cima com o carro. Mais de uma tonelada, cara. Em cima do equipamento, ele não quebra. Vamos ver esse aqui, ó. Ó, virou 180 graus. Não quebra. Mas não foi feito para você ficar virando ele, ó, que legal, toda hora. Não foi feito para isso. É o equipamento de defesa. Mas para mostrar a resistência dele. Cara, quem conhece lajota, quem já carregou lajota, conhece. Dá para você ver que essa lajota, ela está bem curada, velho. Está bem, né? Sequinha mesmo. Você vê que é muito duro, cara. Essa lajota aí, que ela chega a ser meio laranjada, uma laranja bem claro. E o material não quebra, cara. Ele não foi feito para bater em lajota, nem quebrar lajota, né? Foi feito para você se defender, bater no lombo. Se não quebra na lajota, vai quebrar no lombo? Então, assim, é um material que não vai deixar você na mão, tá? De muita resistência. E feito de grafeno! É feito de grafeno. Muito resistente. Então, entra lá, gente. Ó, você entra aqui no Instagram, aqui, ó. Stuntatical. Tá? Você segue eles aí. Vai lá na última foto lá, comenta lá que você veio do canal Vigilante, que é a Pê. Converse com eles lá para você adquirir o seu, tá? Se... Eles podem também indicar a loja mais próxima de você, onde vende esse produto, para você comprar. Para você não ter que esperar chegar, né? Para o frete. Se você está de alguma região metropolitana aí, que tem bastante loja militar, com certeza lá já tem. A gente está aqui fazendo a divulgação do produto, mostrando para você que tem um produto de bastante resistência, feito pensando em ser resistente, tá? A gente tem muito material que a gente vê, né? Que vem da China, que é feito com material frágil, que na hora que você precisa vai te deixar na mão. Não, esse aqui não. Esse foi feito pensando em ser resistente, tá? Esse aqui foi feito pensando em ser resistente. Então você entra em contato com eles aí no Instagram e aguarde o sorteio. Será um sorteio onde eu vou mandar para você, na sua casa, esses dois equipamentos. Tanto o bastão retrátil, feito de grafeno, altamente resistente. Olha como é que ele volta para o lugar, né, cara? Ó, você acertou ele, voltou, normal. Aí, se for mulher, vai levar esse aqui. Se for homem, vai levar esse aqui. Todos eles com capinha, tá? Você vai levar com capinha para você carregar junto com você. Eu, se eu estivesse na ativa, trabalhando como vigilante, ia comprar logo dois desse aqui, ó. Um em cada mão aqui, ó. Pois não, senhor? Posso ajudar o senhor? Ah, beleza. Não, afasta aí, afasta aí, afasta. Pronto. Cara, isso dói, velho. Quando você comprar o seu, você bate assim, devagarzinho. Dói demais, cara. Você imagina você dando, né, com bastante pressão na costela do caboclo. Pessoal, é isso aí para hoje, tá? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Está sempre trazendo novidade para vocês. Isso aqui, a empresa mandou para a gente, para a gente mostrar para vocês, sortear para vocês esses equipamentos que estão aqui. A gente vai fazer sorteio, tá? Lógico que eu tenho o meu, que o meu não dou para ninguém. E logo a gente volta com mais novidades na área de segurança privada. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí, dê o seu joinha, copie o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma